Fala, nação! Já classificado para o quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro, o Botafogo enfrenta o Remo neste sábado, às 5 horas da tarde, no Estádio Santa Cruz, pela última rodada da primeira fase. E a TV Botafogo fez um vídeo para orientar o torcedor botafoguense na chegada ao Santão. Os sócios-torcedores do Plano Patrimonial entram pelo Portão 2, enquanto os sócios do Plano Tricolor utilizam o Portão 3. Já os sócios dos planos Bronze, Prata, Ouro e VIP entrarão pelo Portão 7 da Arena Eurobike. O Botafogo disponibilizará várias catracas e profissionais para agilizar a entrada no estádio, mas o clube pede ao torcedor que entre com antecedência para evitar filas. No estacionamento da Arena Eurobike, novas vagas de acessibilidade foram feitas. Existem também outras vagas na rua Ovidio José de Faria. Torcedores com mobilidade reduzida ou cadeirantes também têm espaço reservado dentro do Santão. Um dos locais é próximo à cadeira cativa, com entrada pelo Portão 3. Amém. Até lá. Obrigado.